As autarquias municipais de Confresa não terão expedientes entre os dias 27 e 1º de março, em virtude do feriado de carnaval. Nesta segunda-feira, dia 27, foi decretado ponto facultativo. Amanhã, dia 28, é feriado nacional. E na quarta-feira, de cinzas, 1º de março, também ponto facultativo. O decreto está publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso. Com o decreto, apenas órgãos públicos que exercem atividades essenciais estarão de portas abertas, como hospital municipal, PSFs, serviços de saúde em geral e vigilância e serviços de limpeza. De acordo com o decreto, os atendimentos serão normalizados na próxima quinta-feira, dia 2 de março. Os órgãos públicos estaduais e federais não funcionarão. Bancos também ficarão de portas fechadas nesta segunda-feira, dia 27, e só reabrirá na próxima quarta-feira, dia 29, a partir do meio-dia.